Senhor, preciso de Ti Confio só em Ti No Teu poder Na Tua forte mão Senhor, eu quero me entregar Me rendo a Ti No Teu altar Toma minha vida agora, ó meu Senhor Faz de mim um instrumento de valor Não há nada que impeça o meu louvor O meu louvor Toma minha vida agora, ó meu Senhor Faz de mim um instrumento de valor Não há nada que impeça o meu louvor Unge os meus lábios com Tu alção Teu bálsamo suave acalma o meu coração Tua glória enche todo o meu ser Sim, eu sinto o Teu poder Encher esse lugar Santo Espírito de Deus Venha me tocar Eu sinto o Teu poder Encher esse lugar Santo Espírito de Deus Sinto o Teu tocar Seguem-me, não me deixe cair E como a águia faz-me alto subir Renova minhas forças, ó meu Senhor E faz de mim Para a Sua glória Mais que vencedor O altri Não me deixe cair Não me deixe cair No me deixe cair Seguem-me, não me deixe cair Eu abaixo-me, não me deixe cair Seguem-me, não me deixe cair Seguem-me, não me deixeara Eu sinto o teu poder, encher este lugar Santo Espírito de Deus, venha me tocar Eu sinto o teu poder, encher este lugar Santo Espírito de Deus, venha me tocar Eu sinto o teu poder, encher este lugar Santo Espírito de Deus, venha me tocar Eu sinto o teu poder, encher este lugar Santo Espírito de Deus, venha me tocar Renova minhas forças, ó meu Senhor E faz de mim, para a tua glória, mais que vencedor Mais que vencedor Hugo Costa